Vamos passar imediatamente para o primeiro painel que nós temos sobre os 30 anos da web, com três pessoas que sabem usar a web, tiveram excelentes sacadas de como a web é importante na vida, como a web é importante na vida deles e como a web é importante na vida das outras pessoas. Quero chamar aqui Iberê Tenório, Lola Aronovitch e Léo Vitorino. Por favor. Bom, pode assentar, por favor. Eu vou fazer a apresentação. Eu vou apresentar um por vez, um em cada fala, para poder ficar mais fácil. E, senão, todo mundo vai esquecer na hora em que a outra pessoa vai falar. Então, é melhor a gente já começar. E vou apresentar para vocês o Léo Vitorino. O Léo Vitorino, que vai fazer a primeira fala desse painel, ele pediu para que a gente falasse pouquíssimas coisas sobre ele, para apresentá-lo. Então, eu vou falar de acordo com o que ele mandou para nós. Léo Vitorino é surdo, nordestino e LGBT+. É o primeiro surdo participante do concurso Next Up 2018 do YouTube. Ele também tem um canal com mais de 35 mil inscritos. E eu vou passar, então, a palavra imediatamente para o Léo, para que ele possa fazer a sua apresentação. Bom dia. Bom dia, tudo bem com vocês? Tem pessoa cega aqui, que tem áudio do escritor? Então, eu sou a primeira pessoa a ter 1,90 metros de altura. Minha cor é parda, meu cabelo é preto e minha roupa é informal. Minha camiseta é branca, eu estou com short curto, rosa. Meu sapato é amarelo. Eu sou intérprete, eu separo o livro. Eu estou sinalizando agora, de frente para o intérprete de Libras. E ele está ouvindo, ele está vendo a minha sinalização e fazendo a voz, fazendo a tradução para o português. Tudo bem? Então, eu queria explicar a respeito da minha experiência como influenciador digital surdo. E eu também não sou o único, eu queria avisar para vocês que eu não sou o único. Tem outros influenciadores digitais também, surdos. Então, o primeiro web é 2019, que eu fui convidado. Eu queria agradecer, eu fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Porque esse evento é um evento fora da comunidade surda. Então, dentro da comunidade surda, as pessoas já sabem a nossa história, já conhecem. Se estar em um ambiente desse, é bom para a gente mostrar, fazer novos networks e falar sobre a nossa experiência fora da comunidade. Eu queria agradecer. Pode passar mais um? Eu que passo aqui? Ah, ótimo. Muito bom. Que chique, né? Eu fico passando aqui, que legal. Que legal. Então, eu nasci surdo no lugar Ipiau, na Bahia. Ipiau, na Bahia. É próximo de Ilhéus, onde eu nasci. É uma cidade bem pequenininha, no sul da Bahia. E não é fácil a minha vida. A minha infância não foi fácil. É uma cidade bem pequenininha. Eu tinha aproximadamente 45 mil habitantes. E não tinha quase nada de acesso, de recursos dentro dessa cidade. Eu posso falar mal, porque eu nasci lá, né? Vocês não podem. Então, eu sou usuário da Libras. E eu sou oralizado também. Porque, desde sempre, eu fui oralizado. Então, eu uso o bimodal, que é a língua de sinais, mas a oralização, ao mesmo tempo. Eu sou formado em Letras Libras. Pela Universidade Federal. Isso, pela UFRB, lá na Bahia. Amargos? Amargos é o nome da cidade, onde eu fui. É perto de Salvador. E eu estudei lá, depois eu me formei. E aí, eu comecei a trabalhar como professor. Lá na mesma cidade, dentro da universidade mesmo. E hoje, eu sou youtuber, influenciador digital e fotógrafo também. O ano passado, eu fiquei muito feliz com a divulgação, com o resultado. Porque, enquanto eu estava tentando ser youtuber, fazendo o meu conteúdo, eu participei de um concurso lá na NextUp, em 2018, promovido pelo YouTube. E eu falei, será que eu vou? Eu sou youtuber surdo. Será que vai dar certo? Será que eles vão me escolher? Eu não sei. Eu vou tentar. Eu fiz a minha inscrição e fui. Sem saber o que ia acontecer. E eles me escolheram. Eu fiquei muito feliz. Eu não esperava que eles iam me escolher. E aí, teve vários youtubers lá. Teve 4.500 inscrições para esse evento. Teve muitas inscrições. E aí, o youtuber escolheu 12 pessoas. Desse montante, 12 pessoas foram escolhidas. E escolheu eu como surdo. Eu fiquei muito surpreso com isso. E fiquei muito feliz também. Depois, mais para frente, eu conto a experiência, como é que foi. Então, no meu canal, eu explico coisas a respeito... Na verdade, eu falo sobre tudo. Sobre todos os assuntos. Sobre aulas de Libras também. Sobre a questão LGBT. Eu falo sobre a minha vida. Como é ser surdo. Porque eu gravo meus vídeos e eu quero mostrar para as pessoas como é a comunidade surda, como é a cultura surda, como é a língua de sinais. E eu preciso divulgar isso para fora, além da comunidade surda. Porque eu acho que vocês não sabem. Alguns de vocês podem não saber o que significa ser surdo, o que é usar língua de sinais. Muitos estão vendo agora pela primeira vez. Mas, aqui no Brasil, nós temos mais de 10 milhões de surdos. Mais de 10 milhões de pessoas com deficiência auditiva. Então, no Brasil, tem muitos surdos. E talvez vocês não percebam essa comunidade, essas pessoas. Por essa nossa condição de não ouvir, parece que a gente fica invisível. E as pessoas... Vocês conseguem perceber, por exemplo, que eu sou deficiente? Não dá para perceber. Eu não tenho nenhuma deficiência aparente. Por exemplo, quando eu estou andando na rua, as pessoas me veem como uma pessoa dita normal. Mas, quando você vem falar comigo, e aí eu falo, eu sou surdo. A pessoa se espanta. Você é surdo? Parece que ela toma um susto. Porque ela não consegue perceber a minha deficiência. Porque o formato da minha orelha é igual ao de vocês. É igual a de todas as pessoas. Então, por isso que aqui no Brasil tem muitos surdos que são invisibilizados. Então, aí entra a minha militância para divulgar a respeito da Libras e diminuir o preconceito das pessoas. E desvendar alguns mitos que existem sobre a Libras e sobre o surdo. Por isso que eu gravo os vídeos no meu canal para divulgar esses assuntos. Então, como que eu comecei a criar conteúdo para o YouTube? Porque, mais ou menos, quando eu tinha uns 16 anos, e eu vi muitas coisas no YouTube, e aí eu tive vontade de ter essa experiência também, eu consegui acompanhar muitas coisas, porque eu faço leitura labial, e aí eu consegui acompanhar. Mas é muito difícil, tem coisas que eu não consigo, e tem coisas que não têm acessibilidade. E aí eu fui tentando, tentando, e eu tive a ideia de criar o meu canal. E aí eu criei uma Tumblr, que é essa expressão em inglês, e aí eu criei, e aí eu comecei a colocar coisas da minha vida. Fotos, informações. E aí, depois disso, começaram os fãs. E aí os fãs começaram a pedir para criar GIFs. É aquela imagem, todo mundo sabe o que é, aquela imagem que tem movimento, que não tem som, todo mundo sabe o que é. E aí tinha aquela imagem, e aí a gente começou a colocar legenda naquelas imagens. Por exemplo, essa que está aqui. Essa é a youtuber Kéfera, não é? Então, aí a gente começou a colocar legenda, e eu sou muito fã dela. Eu gosto muito dela, eu acompanho o trabalho dela. E aí começou a aparecer legendas há muito tempo. E aí eu comecei a acompanhar o trabalho, e aí eu falei, eu preciso também criar o meu canal. Por que os surdos não têm canal? Só os ouvintes têm canais, e os surdos não têm canal. E aí eu posso criar canais para dar informações para os surdos, para a comunidade surda. Mas como que eu faço isso? A maioria dos youtubers são ouvintes. Então, vocês têm todas as informações, 24 horas por dia, vocês estão ouvindo as informações, as explicações, o conteúdo. E o surdo, como que faz? Ele tem essa limitação. E aí eu comecei a pensar. Falei, eu vou começar a criar o meu conteúdo. E aí eu criei um canal, e aí comecei a contar minhas coisas, as coisas que me interessavam. As pessoas começaram a assistir, a acessar o meu conteúdo, muitos surdos, e eles se sentiam sozinhos no mundo. E, a partir do meu canal, eles perceberam que eles não estão sozinhos. Imaginem vocês uma pessoa que nasceu em uma cidade muito pequenininha, que tinha alguns surdos, mas, nessa cidade, não tinha acesso, não tinha informações, não tinha muitos recursos. E aí eu precisava de uma referência. Lá nesse lugar, nessa cidadezinha, não tinha essa referência que eu precisava. E aí eu fiquei reparando os ouvintes, todos desenvolviam, todos tinham recursos, e os surdos naquela mesma limitação. E aquilo começou a me indignar. E aí eu falei, não, vou criar meu canal, vou começar a divulgar, vou começar a trabalhar, para que os surdos tenham informações também, a cada dia a mais, para que eles possam conhecer, desenvolver. E eu quero ser, quero produzir conteúdo assim como os ouvintes também produzem. Ah, agora sim. Isso aí foi em 2010, há um tempão atrás já. Então, antes de criar o meu canal, eu já comecei a fazer as minhas próprias legendas, né? Mas, olha só. Desculpa, mas foi o básico, essas fotos aqui, que eu estou mostrando para vocês. Então, no começo dos meus vídeos, eu comecei, eu oralizava mais, porque eu tinha mais contatos com os ouvintes. E os ouvintes usavam português e eu não tinha muito contato com surdo. Então, eu fazia os meus canais, os meus vídeos, fazendo a oralização. Não tinha voz. Era só o movimento da boca. Você está vendo que eu estou sinalizando e tem o movimento da boca. Não tem voz. Vocês conseguem perceber o movimento da minha boca? Era desse jeito que eu comecei a fazer. E aí, eu começava a oralizar, oralizar e colocar legenda em tudo. Fazia legendagem de tudo. E algumas pessoas me seguiam. E aí, elas começaram a perguntar, outras pessoas começaram a perguntar, você tem canal? Mas, como assim? Canal? Não. Canal, não. Porque a Kéfera, ela começou a gravar no YouTube e aí as pessoas pegaram alguns vídeos dela e aí fizeram a legendagem e postavam na internet. E aí, colocavam aquelas hashtags, Tumblr, colocavam. E aí, as pessoas começaram a perguntar para mim se eu também tinha canal. Eu falei, não. Canal, não tenho. Mas isso me deu uma motivação para começar a pensar se eu poderia criar. E aí, com 16 anos, eu não tinha essa vontade de eu vou criar. Eu comecei só a pensar, imaginar na possibilidade. Porque eu não tinha influência no português tão profunda de fazer as legendas e tal. Por exemplo, essas legendas que vocês estão vendo, minha mãe me ajudou a criar essas legendas que vocês estão vendo aí. E aí, ficar dependendo da minha mãe toda hora, mãe, me ajuda a fazer as legendas, mãe, me ajuda a fazer as legendas e colocar no português. Então, era muito trabalhoso para ela. Eu não queria ficar dependendo dela. Então, vocês imaginem, por exemplo, o surdo. Por que o surdo escreve muitas vezes o português errado? Da maneira dele. Por exemplo, vocês aprenderam a primeira língua de vocês é o português. Então, vocês usam o português 24 horas por dia. Vocês são falantes da língua portuguesa, correto? Então, a segunda língua, vocês podem aprender o inglês, o espanhol, o francês ou libras. E vocês são fluentes nessa outra língua, nessa segunda língua? Vocês são fluentes também? Então, muitos não são ainda. É a mesma coisa do surdo. A primeira língua do surdo é a língua de sinais. Por isso que eu sou fluente na língua de sinais, porque é a minha língua. E a segunda língua que eu uso é o português para comunicar com a maioria dos ouvintes. Então, em 2016, eu tinha mais ou menos 23 anos, eu acho. Eu acho que eu tinha 23. E aí, eu fiquei esperando esses seis anos. É 2016? Deixa eu pensar. Espera aí. Eu acho. É mais ou menos esse tempo. E aí, eu fiquei de cinco a seis anos esperando até que estava conversando com uma amiga e falei, eu estou pensando em ser youtuber, criar um canal. E a minha amiga disse, de pronto, vai e faz. Eu falei, não, não sei. Eu tenho vergonha de postar e depois tenho que ficar colocando português. As pessoas vão me criticar pelo meu português. Porque eu sempre, desde aquela época, eu sempre pensei na inclusão. Quero fazer meus vídeos, mas eu quero colocar legenda. Se todas as pessoas soubessem Libras, aí não precisaria de fazer legenda. Todo mundo ia assistir o vídeo em Libras. Mas muitas pessoas não sabem Libras. E aí, como que eu vou incluir? Como que eu vou transmitir a minha informação? e as pessoas não são fluentes na minha língua. Vocês têm uma outra língua. E aí, essa minha amiga falou, não, não se preocupa com isso. Eu te ajudo. Você vai lá, faz o vídeo e eu faço a legenda. De uma maneira voluntária, ela se propôs a fazer isso. E aí, eu aceitei, a gente fez uma parceria e aí começou a criar os conteúdos. Não tem nenhum vídeo, eu não trouxe nenhum vídeo para vocês porque eu esqueci. eu salvei o vídeo e não consegui trazer. Mas, no final, eu vou tentar mostrar no final, eu vou tentar mostrar alguma coisa para vocês. Então, isso aqui foi o que eu estava explicando até agora. Foi o evento da NextUp que eu estava ano passado. e aí, muita gente pode pensar o que é esse concurso. Então, esse curso foi voltado para aprender como trabalhar com patrocínio, com parcerias, como você fazer edição, um monte de coisas voltadas para a produção de conteúdo. Isso foi durante uma semana. então, tiveram alguns youtubers famosos também, que foram lá, fizeram palestras e explicaram muitas coisas. O que foi interessante nesse evento é que eu fui o primeiro surdo youtuber a participar desse evento. Foi muito legal. Lá nos Estados Unidos, já pediram para eu fazer uma entrevista lá. Eu, tá bom, eu vou, eu vou usar a língua de sinais, precisa ter um intérprete lá e vocês traduzem para a língua de vocês. Eu vou usar a língua de sinais. Então, vocês vão lá e preparem, vocês façam a sua luta também. Então, eu nunca, assim, eu era de maneira muito ainda embrionária, explicando, fazendo o meu conteúdo e eu sei que é muito difícil para o surdo acessar esses conteúdos, ter essa influência, mas eu sou muito orgulhoso com o que eu já consegui, com o que eu estou lutando e eu sei que o surdo é capaz de romper essas barreiras. E tem muitos surdos que ainda estão lutando e muitos pensam, ah, eu sou surdo e eu não vou conseguir fazer conteúdo, mas eles precisam lutar, mostrar a sua capacidade e avançar, sempre. E eu fiquei muito feliz de participar desse evento, como o primeiro surdo. e agora, falando um pouco mais específico do meu canal, a respeito do que eu faço. Só um momento. Eu estou com um pouco de sede. Eu preciso colocar água na mão para lubrificar a mão também para fazer língua de sinais. Tudo bem, só um instante. Então, eu queria chamar a atenção de vocês para isso que eu vou falar agora. Eu estou falando da minha vida, da minha vida, da minha vida e tal, agora eu vou começar a falar do meu trabalho, como que é, para que vocês possam conhecer um pouco. Tem muitos youtubers, seja surdo, seja ouvinte, muitos youtubers são deficientes. O que eu percebi é que muitos não se preocupam com a inclusão. Foi uma coisa que eu percebi. Muitos se preocupam com a fama, muitos se preocupam com o dinheiro, com outras coisas, mas não pensam na questão inclusiva. Então, se vocês fazem conteúdo, se eles fazem conteúdo, qual que é o objetivo? Transmitir informação para quê? É para todo mundo? É para todas as pessoas esse conteúdo? Então, por que não pensam na inclusão nos seus vídeos? E eu sempre pensei na inclusão, sempre inclusão. Foi uma pauta que eu sempre tive. E aí, com o meu canal já com três anos, eu sabia que ainda tinha algumas coisas que eu precisava melhorar, alguns pontos de melhoria. Eu acredito que, hoje, eu já consegui melhorar muita coisa. No começo, eu gravava meus vídeos em língua de sinais. na minha primeira língua, e aí a comunidade surda tinha acesso e eu conversava direto com o meu público, o meu público surdo, todas as informações, tudo o que eu estava passando. Deixa eu ver se eu passo aqui. Ok. E aí, depois, eu pensei em colocar a legenda no português para que os ouvintes pudessem entender o que eu estou falando também. focado nos ouvintes, não em deficientes visuais nem cegos. Focado primeiro nos ouvintes. Mas por que eu não fiz nada voltado para os cegos, para os deficientes visuais? Porque, no começo do meu canal, eu não tinha muito dinheiro para colocar todos esses recursos nos meus vídeos. E não pensem que eu sou rico, que eu não sou, não. Então, eu tive que economizar, tive que fazer uma boa administração dos meus recursos e depois depois teve a questão do Closet Caption, que próprio do YouTube, essa é uma ferramenta que já tem. Antigamente, eu colocava a minha legenda. E aí, depois, teve esse recurso e aí os surdos disseram que dá para colocar, tem esse recurso agora que a pessoa clica lá e já coloca na língua que ele quer. Então, tem mais de 100 idiomas que a pessoa pode escolher para assistir os vídeos então, isso promove mais acessibilidade para as outras pessoas. Aí, este ano, em 2019, eu consegui, com pouco dinheiro que eu tinha, conversei com um intérprete que me acompanha e ele aceitou uma proposta com dinheiro bem limitado fazer a dublagem dos meus vídeos. E aí, conversando com ele, ele aceitou. E aí, ele perguntou para que fazer a dublagem? Então, eu estou pensando, por exemplo, nas pessoas com deficiência visual, os cegos, principalmente, nesses dois públicos, eu quero trabalhar com eles também. E aí, como que eles podem ter acessibilidade nos meus vídeos? E o intérprete disse, é verdade, eu não pensei nisso. Porque as pessoas com deficiência visual também têm o direito de saber as informações, o que o surdo está falando, para ter o conhecimento das coisas que estão acontecendo agora. Então, eles também precisam saber. Por exemplo, eu sou surdo, eu uso língua de sinais, a minha língua é visual e espacial. E o cego? Como que o cego vai ver o que eu estou sinalizando, o que eu estou falando? Por isso que é importante que o intérprete que eu escolhi faça a dublagem dos vídeos, e aí, os deficientes visuais vão conseguir ouvir, através da dublagem, o conteúdo do meu canal. E eu espero que isso os ajude para que eles possam entender. E aí, ele aceitou essa proposta. Neste ano, a gente começou com esse projeto e aí, todos os vídeos que eu estou postando agora têm dublagem. E também, eu estou pensando em uma outra coisa. É pessoas que não sabem ler, por exemplo, pessoas que não sabem ler, pessoas que não conseguem acompanhar a legenda, algumas pessoas que querem aprender libras. Às vezes, atrapalham a legenda. Você fica lendo a legenda e vê os sinais, lendo a legenda e vê os sinais. Às vezes, atrapalha. E com a dublagem, você não precisa ter essa preocupação que você consegue acompanhar a língua de sinais e o português ao mesmo tempo. É a mesma maneira que vocês estão vendo aqui. Vocês estão vendo e fazendo sinais e o intérprete está fazendo a voz. Então, vocês conseguem acompanhar os dois ao mesmo tempo. Então, isso foi uma ótima oportunidade para dar mais acessibilidade para as pessoas, para as pessoas aprenderem com os meus vídeos. O meu canal tem algumas críticas, algumas pessoas que criticam negativamente e positivamente. Mas eu escolhi mostrar só as críticas positivas, que eu acho que isso que é importante a respeito da dublagem dos meus vídeos. Porque, antigamente, eu usava legenda e as pessoas falavam que bom que você colocou legenda, agora eu consigo acompanhar o seu canal. depois que eu coloquei a dublagem, melhorou muito mais. Muito mais. E aí tem alguns comentários. Eu esqueci o óculos, desculpem. Eu vou tentar ler aqui. Muita gente falou eu adorei seus vídeos, adorei a tradução, a dublagem. Teve outras pessoas que disseram que é difícil olhar para você e ler a legenda. Outros disseram é ótimo ver os seus vídeos com dublagem que eu consigo olhar para os seus sinais e aprender. Enfim, alguns comentários que eu trouxe para vocês verem que muitas pessoas estão gostando. E, a semana passada, tiveram novos comentários e aí eu estou tendo um feedback muito positivo das pessoas, dos meus inscritos. E esses comentários são todos de ouvintes. Mas, a semana passada, foi a primeira vez que uma mulher comentou no meu canal que ela é deficiente visual e ela agradeceu. Ela falou muito obrigado pela dublagem, agora eu consigo acompanhar os seus vídeos porque eu não consigo ler a legenda. Então, agora eu consigo acompanhar o que você está sinalizando. E aí eu percebi que a dublagem consegue ajudar essas pessoas. Então, finalizando, eu gostaria de dizer que eu acredito na acessibilidade, que agora, em 2019, eu estou tornando mais acessível para outras pessoas. E eu sei que ainda faltam algumas coisas para melhorar e eu estou atento a isso, eu quero melhorar, sempre progredir com o meu canal. E a dublagem que a gente está fazendo ainda não é uma dublagem profissional, a gente usa o celular para fazer as gravações. Então, às vezes, tem ruído de fundo, ruído de ambiente, às vezes, o carro passa na rua e aí, às vezes, as pessoas passam próximo e aí gravam os passos da pessoa. Então, ainda não está algo profissional ainda. Então, a gente ainda não comprou um equipamento profissional. Por isso que agora é o momento que eu estou tentando fazer patrocínios, parcerias, para tentar conseguir verbas para melhorar o meu canal, para comprar equipamentos novos, para melhorar a dublagem do meu canal. Então, tem muitas outras coisas que eu estou tentando fazer para melhorar o meu canal. É um momento difícil agora, mas eu vou continuar lutando e eu sei que eu vou melhorar. Então, essa foi a minha fala. E eu, neste momento, agora, estou muito feliz com o meu canal, com o meu trabalho, porque, há três anos atrás, eu não era muito famoso, não tinha muita visibilidade, porque eu vim do interior, como eu contei para vocês, e eu não era famoso no interior. Então, as pessoas tinham mais acessibilidade, mais recursos nas capitais, e também no Nordeste do Brasil, na Bahia, onde que tem pessoas que têm visibilidade, influenciadores, ainda não têm. por isso que eu naturalmente criei meu canal e aí fui produzindo conteúdo e as coisas foram acontecendo e as pessoas perguntavam, você mora no interior? Você é do Nordeste? É engraçado que uma vez eu fui dar uma palestra e as pessoas perguntaram, você é de São Paulo? Por que eu sou de São Paulo? Por que eu seria de São Paulo? Porque ser do Nordeste é ruim? Não é bom ser do Nordeste? Porque as pessoas só pensam, São Paulo, São Paulo tem tudo, São Paulo, São Paulo. Não, tem muita coisa no Nordeste do Brasil também, mas ainda falta essa influência, faltam influenciadores digitais. E eu queria aproveitar rapidamente para falar a respeito do Instagram, do meu Facebook, eu estou falando sempre do YouTube aqui, que está acessível, que eu estou trabalhando, mas no Instagram, como que eu vou interagir com as pessoas, com os meus seguidores? Então, eu fico triste porque eu gravo meus vídeos mas a legenda eu coloco nos meus vídeos, então, eu sou formado no Letras Libras e eu tenho um conhecimento maior na escrita. E aí, eu vou sinalizando e eu vou colocando a legenda em tudo o que eu faço, em tudo o que eu faço. Porque o meu público, 50% são surdos e 50% são ouvintes. Aí que está o problema. Ainda não tem cegos e deficientes visuais. Então, eu preciso colocar também essa dublagem nos meus vídeos no Instagram. Porque, às vezes, eu estou fazendo uma live e aí eu estou fazendo os vídeos e aí eu chamo alguém faz a dublagem para mim, por favor. Então, assim, é difícil. e aí eu estou pensando em estratégias e algumas opções dentro do Instagram para que as pessoas deficientes visuais e os cegos possam ter acesso também. Então, nós deficientes precisamos lutar nas redes sociais para ter mais acessibilidade nos conteúdos. E aí eu consigo interagir muito bem com meus seguidores, com meus seguidores surdos ouvintes, mas os deficientes visuais e os cegos é algo que eu estou tentando também. Tudo bem? Então, eu queria finalizar agradecendo a todos vocês pela paciência de estar me assistindo, de estar vendo a minha palestra. E, se vocês tiverem interesse, se tiverem alguma dúvida, está aqui meu contato no YouTube, Instagram, no Twitter, no blog. É Leo Vitorino. Muito obrigado. Léo Vitorino. Ah, só um momento. Tem um vídeo. Ah, eu lembrei agora. Ainda tem um vídeo, um finalzinho. Vocês podem dar o play aí no vídeo? Oi gente, tudo bem com vocês? Vocês já sabem o que significa setembro azul e a fita azul. Se não, eu já tinha gravado um vídeo sobre isso antes. Basta clicar aqui acima para assistir. Neste vídeo, vou sinalizar sobre a polêmica que teve nesse mês de setembro, em pleno dia dos surdos. Para mim, a polêmica ficou muito mais interessante quando o assunto foi sobre setembro azul ou setembro surdo ou fita azul. Por que a comunidade surda se manifestou contra esses termos nas redes sociais? Bom, na verdade, eles mostraram os seus pontos de vista só para vocês refletirem sobre essas ideias. Está ótimo. Obrigado, meninos. Então, esse vídeo tem legenda, mas precisa ser ativado no YouTube na hora de dar o play e aí você ativa. Esse foi um videozinho curto que eu mostrei como é que eu estou fazendo, como é o meu trabalho. Tem a legenda também. Então, eu queria mostrar isso para vocês verem. Espero que vocês tenham gostado. Podem entrar no meu canal, Léo Vitorino, e se inscrevam. Obrigado. Valeu. Valeu. Parabéns. Parabéns, Léo Vitorino. Muito obrigado pela sua contribuição. Parabéns mesmo pela sua iniciativa. É superimportante o que você está fazendo. E acabamos de ver como é possível trabalhar, usar a web sem barreiras. é isso que a gente vem batalhando desde sempre. Parabéns, Léo Vitorino. Muito obrigado. O Léo Vitorino vai ter que sair do debate porque ele tem um voo já marcado, ele está com pressa, mas a gente agradece muito e, numa próxima oportunidade, a gente fica mais tempo para poder até fazer perguntas para você. Muito obrigado, Léo. Muito obrigado mesmo. Valeu. Agora, eu queria chamar, então, a Lola Aranovitch. Ela é professora no Departamento de Estudos de Língua Inglesa, suas literaturas e tradução da Universidade Federal do Ceará. Ela é mestrada e doutorado em literatura em língua inglesa pela Universidade Federal de Santa Catarina. É isso? E, desde 2008, ela é autora do blog Escreva Lola Escreva, um dos maiores blogs feministas do Brasil, com média de 200 mil visualizações de páginas por mês. A Lei nº 13.642, sancionada em abril de 2018, que atribui à Polícia Federal a investigação de crimes misóginos na internet, leva o nome de Lei Lola em sua homenagem. Nós vamos agora, então, ver uma outra dimensão da web, que é a importância que a web tem como plataforma de resistência. Eu agradeço imensamente à Prefeitura de São Paulo, que ela cedeu, providenciou, a possibilidade de que nós tivéssemos tradução de libras para todas as nossas atividades aqui do evento, desde ontem. Então, o meu sincero agradecimento à Prefeitura por essa facilidade e importante facilidade que nós temos no evento. Quero, então, passar a palavra para a Lola agora. Por favor, Lola. Oi, gente. Bom dia. Eu vou falar um pouco da minha experiência. Eu sou uma ativista feminista. Eu tenho um blog, o Escreva, Lola, Escreva, como ele falou, desde 2008, que é uma eternidade na internet, porque em janeiro do ano que vem vai fazer 12 anos. Então, é muito tempo mesmo. E, assim como muitos de vocês, pelas caras que eu estou vendo, eu não sou nativa na internet. Alguns de vocês já são nativos. Quer dizer, quando vocês nasceram, a internet já existia, vocês cresceram com a internet, se alfabetizaram com a internet, já era uma realidade na vida de vocês. Para mim, não. Para mim, a internet só chegou em 97, eu acho. E eu já tinha, não sei quantos anos eu tinha, mas mais de 30 anos. Então, eu já tinha muitas outras experiências. E aí, quando surgiu a internet, eu tinha uma ideia... Eu sou muito ingênua. Então, eu tinha essa ideia de que ia mudar o mundo, que, de fato, mudou, mas que ia mudar o mundo para melhor. O que é muito discutível, para falar a verdade. Então, eu realmente pensava que seria uma revolução. Eu acho que é uma revolução. Sem dúvida, é uma revolução. E permite muitas coisas boas. O meu ativismo, por exemplo, o ativismo de movimentos negros, o ativismo LGBT, tudo isso é superimportante. Ativismo de pessoas como o Léo. Mas eu realmente pensava que a gente ia se juntar, todo mundo se dar as mãos e cantar com o Baiá juntos e mudar o mundo juntos. E não foi isso que aconteceu. Infelizmente, eu ainda tenho muita esperança que a gente consiga acertar o rumo. Mas a internet também traz muito ódio. Quer dizer, é um canal para as pessoas realmente expressarem o seu ódio. E para muita gente que só tem ódio é conseguir se expressar através de canais na internet. Bom, o meu blog não é nada disso. O meu blog é um blog feminista. Eu acho que é um blog superinclusivo. É um blog que defende até a presença dos homens no feminismo. Eu sou a favor de que homens se digam feministas. eu não uso termos como feminista, esquerdomacho, essas coisas, porque eu quero que todo mundo seja feminista, inclusive homens, porque eu acho que não dá para mudar o mundo só com as mulheres. Eu acho que tem que mudar o mundo inteiro e eu não vejo homens como inimigos, nem nada. Mas, então, eu sou feminista desde os oito anos de idade. Eu tive o privilégio de ter pais progressistas que me ensinaram muitas coisas. Então, para mim, o feminismo sempre foi uma coisa muito normal. Mas, na nossa vida pessoal, a gente se cerca de pessoas bacanas. Por que eu vou ter algum tipo de contato, algum tipo de amizade com um cara que chama todas as mulheres de vadias, por exemplo? Então, na minha vida real, sinceramente, eu não conheço pessoas assim. Eu tenho o grande privilégio de dar aula na Universidade Federal do Ceará, ainda mais em letras, em que a enorme maioria dos alunos são alunos progressistas, alunos inclusivos, alunos de esquerda, alunos feministas, enfim. Então, eu realmente não tenho esse problema. Mas, na internet, eu conheci um nível de misoginia que eu, sinceramente, não pensei que existia. E eu fui saudada com esse nível de misoginia simplesmente por ser feminista. Não é por eu ser a Lola, que essas pessoas nem me conhecem, é por eu ter um blog feminista de grande alcance. Então, por isso, muita gente sente no dever de me atacar. E o meu primeiro contato indireto com a misoginia, indireto, porque eu realmente não sabia quem eram aqueles grupos, eu não sabia, eu pensei que eram indivíduos, então, o meu primeiro contato indireto com a misoginia foi em outubro de 2008, que foi no caso Eloá, que vocês devem se lembrar, um caso muito famoso aqui no Brasil, em que uma menina de 15 anos, a Eloá Pimentel, foi mantida refém durante, na sua própria casa, no seu próprio apartamento, em Santo André, durante 100 dias, 100 horas de cativeiro, 100 horas de cativeiro, e aí foi um carnaval da imprensa sensacionalista. Vocês devem se lembrar que teve gente, canais de televisão que entrevistaram o sequestrador, o agressor, o ex-namorado da Eloá, ao vivo, por telefone, enquanto ele segurava uma arma na cabeça dela. Então, até hoje, esse caso é muito estudado nos cursos de jornalismo, porque foi aquela imprensa sabúteis mesmo que a gente conhece. E imagino que deve ser muito conhecido também, muito estudado em cursos de segurança pública também, porque eu acho que foi um caso inédito em que a polícia permitiu que uma refém voltasse ao cativeiro, que ele tinha libertado a melhor amiga da Eloá que estava lá, e a polícia permitiu que ela voltasse. E, no final, foi horrível, a Eloá foi morta, a Nayara, que é essa amiga, foi baleada na boca, sobreviveu, felizmente, mas foi horrível. Eu fiquei muito revoltada naquela época e escrevi quatro posts sobre o assunto durante aqueles dias. E um dos posts foi uma comunidade no Orkut que chegou até mim, que as pessoas denunciaram, porque naquela época tinha muito mais Orkut do que Facebook, em 2008, e era uma que celebrava a morte da Eloá e que já saudava o cara que tinha matado a Eloá como herói. E eu fiquei muito perplexa com aquilo, eu não conseguia acreditar que tinha gente na internet criando uma página chamada Eloá virou presunto, já vai tarde, sabe? E discutindo como que ela seria enterrada, com que roupa ela seria enterrada, ela não podia ser enterrada de banco, porque ela não era virgem, e ela era uma vadia mirim, enfim, e um monte de fake news na época que a gente nem usava essa palavra, esse termo de fake news. Eu fiquei muito horrorizada, eu não sabia quem eles eram. E só muito tempo depois, uns dois ou três anos depois, eu fiquei sabendo que eram grupos organizados de misóginos, de homens que odeiam mulheres, que existem em todo o mundo, e nos países de língua inglesa, eles se chamam MRAs, que é Men's Rights Activists, ativistas pelos direitos dos homens. E, em português, eles se chamam de masculinistas, se chamavam de masculinistas, agora não se chamam muito de... Eles se chamam de incels, que vocês já devem ter ouvido falar, que é celibatário involuntário, então, popular virjão, é o cara que é muito revoltado porque é virgem ou porque não tem as mulheres que ele quer ter, tem grupos que se chamam MGTOWS, que são Men Going Their Own Way, então, homens fazendo seu próprio caminho, que são grupos separatistas, que gostariam de viver num país separado, só com homens, apesar de serem héteros, o que é estranho, mas acontece. Enfim, então, tem muitas coisas. E, aqui no Brasil, eu realmente vim a saber da existência deles, é claro que eles já sabiam da minha existência muito antes de eu saber da existência deles, mais ou menos em 2010, 2011. E, aí, quando eu comecei a descobrir quem eles eram, eu realmente fiquei chocada. E, claro, você não precisa passar mais de dois minutos, cinco minutos em qualquer página deles para saber que eles não estão nem um pouco interessados em direitos dos homens. a única coisa que eles querem é o direito de oprimir, direito de atacar mulheres, minorias em geral, grupos historicamente oprimidos. Mas, aí, quando eu descobri que eles existiam, foi porque vários chegaram no meu blog e falavam coisas que, no começo, eu achava muito engraçadas, sinceramente, muito divertidas. Eu ainda acho, desculpem, mas eu ainda acho divertidas. Então, vem um cara num blog feminista, por exemplo, tentar de convencer no que eles acreditam plenamente, que é que todas as mulheres são vadias e todas as mulheres são interesseiras. Então, mulher não gosta de homem, mulher gosta só de dinheiro, o que mais? Então, a mulher nunca, só tem relacionamento por interesse. E, aí, veio o cara te convencer disso, num blog feminista, usando o exemplo da Gisele Binschen. Aí, a Gisele Binschen se casou com o Tom Brady por causa do dinheiro. Aí, você tenta falar, mas ela tem mais dinheiro do que ele. Aí, você mostra alguns dados, assim, ela é mais bilionária ainda do que ele. E o cara não se dá por vencido e fala, ah, então foi pelo green card. Então, tem que ter alguma explicação para a Gisele Binschen estar com o cara. Enfim, então, no começo, era divertido e eu comecei a escrever, na verdade, eu só escrevi um post sobre eles. E aí, eu recebi muitos comentários e aí eu reuni essas pérolas em um outro post e foi a primeira vez que eu chamei os masculinistas de mascús, que é simplesmente uma abreviação, mas pegou e ficou muito pejorativo para eles, porque acabou com o masculinismo no Brasil, porque ninguém mais quer se dizer masculinista, porque sabe que vai ser chamado de mascú e ninguém quer ser chamado de mascú. Mas, enfim, esse meu bom humor não durou muito, porque, infelizmente, pouquíssimo tempo depois, em abril de 2011, teve o Massacre do Realengo, que vocês devem se lembrar, que para nós foi uma coisa muito inédita. Nós realmente não estamos acostumados. Não é que nem nos Estados Unidos que lá realmente tem um massacre em escolas ou universidades por semana, literalmente. Aqui no Brasil não é assim, ainda não é assim. Então, o Massacre do Realengo chamou muita atenção, porque era um ex-aluno dessa escola estadual, pública, no Rio de Janeiro, em Realengo, que entrou na escola e matou 12 crianças, 10 meninas e 2 meninos. E a mídia, na época, não tratou isso, até hoje, não trata isso como um crime de ódio. Tratou isso como uma tragédia, um incidente, mas não reparou no caráter misógino do negócio. Por que ele matou 10 meninas e 2 meninos? E as explicações para isso, na época, foram ridículas. Era coisa tipo porque as meninas correm menos, porque as meninas sentam na frente da classe. E todas as testemunhas que sobreviveram ao massacre dizem que não foi nada disso, que ele realmente separou meninas de meninos, que ele atirava nas meninas para matar e nos meninos para ferir. E o Wellington de Menezes, que é esse rapaz, ele se matou, ele primeiro foi alvejado na perna por um policial e, em seguida, ele se matou, o que é muito comum. Geralmente, nesses massacres, eles se matam. Ele era um mascu, ele frequentava fóruns mascus, canais mascus, comunidades no Orkut, desse tipo. e ele seguia, ele tinha o mesmo vocabulário dessas pessoas. E eu rapidamente saquei isso, e muita gente também. E os próprios mascus entenderam isso, porque no dia seguinte ao massacre, eles também, muitos blogs mascus fecharam as portas no dia seguinte, porque eles sabiam que estavam sendo investigados, que iriam ser investigados pela polícia, por causa desse envolvimento, de quem encorajou o Wellington a cometer o massacre. e tal. Na época, o blog mais famoso masculino era um tal de Silvio Keirich, que não é o nome verdadeiro da pessoa nem nada, que era um blog horrível, super misógino, machista e tal, preconceituoso de todas as formas, porque, outra coisa que eu esqueci de dizer, é que tem um perfil, o perfil de trolls no meu blog é muito parecido com o perfil de trolls acho que em qualquer blog ativista, que é de homens brancos, de direita ou extrema-direita, extremamente conservadores, héteros, e nunca vem um misógino sozinho, quer dizer, o cara nunca é só machista, o cara é também racista, o cara é também LGBTfóbico, é sempre um combo de preconceitos. Então, esses blogs masculinos, eles não são apenas machistas, eles são contra tudo, contra todo mundo. então, o Silvio Keirish, na época, depois do massacre, no dia seguinte ao massacre, ele simplesmente desapareceu, sem dar nenhuma explicação, ele parou de atualizar o blog durante seis meses, seis meses ele sumiu, não deu nenhuma explicação. E aí ele voltou, seis meses depois, ou seja, em agosto de 2011, ainda mais extremista do que ele já era. E aí eu acho que é importante eu falar algumas das coisas que eles defendiam, que eles ainda defendem, porque, senão, as pessoas não sabem. E as pessoas, muitas vezes eu ouço assim, ah, você está reclamando porque eles te chamam de gorda. Não, eu sou gorda, não estou nem aí, podem me chamar de gorda. Sabe, não é por isso, se fosse por isso, são insultos assim, da turma da Mônica, chata, feia, boba, gorda. Eu já passei da quinta série, então essas coisas realmente não me afetam. Mas não é isso. Por exemplo, o que o blog do Silvio Queirich passou a defender foi legalização do estupro, estupro corretivo para lésbicas, legalização da pedofilia, prometia cometer um massacre no prédio de ciências sociais da UNB, em Brasília, oferecia recompensas para quem me matasse e para quem matasse o Jean Wyllys. O Jean Wyllys estava no primeiro mandato dele como deputado federal em 2011. Esse tipo de coisa. E um monte de fake news, um monte de imagens horríveis, de gore, imagens de mulheres decapitadas, de animais decapitados, porque eles tentaram também tentar atrair a atenção de tentar gerar o LOL, que eles chamam, luz, que eles chamam de risadas, gerar risadas, revoltar o gado, o gado somos nós. Então, esse site que ficou no ar durante oito meses, não foi pouco tempo, a gente denunciou muito, teve quase 70 mil denúncias na SaferNet, a SaferNet é a primeira ONG de denúncias na internet, acho que foi criada em 2005, então, já tem quase 15 anos, e a gente não conseguia tirar o site do ar, o site saía, estava hospedado em outro lugar, a gente não sabia quem eram os autores, a polícia, a gente denunciava para a Polícia Federal, a polícia nunca fala com a gente, então, não respondia, a gente descobriu quem eram os autores do blog através do Grupo Anônimos, o Grupo Anônimos nos ajudou e falou para a gente, olha, são esses dois caras, e aí eu nunca tinha ouvido falar de nenhum dos dois, um era o Marcelo, que era um rapaz que já era famoso nos chans da internet, chans são fóruns anônimos, que eles chamam de image boards da internet, porque ele tinha sido o primeiro condenado por racismo na internet brasileira, isso ainda em 2009, e o Emerson, que era um neonazista, que estava tão certo da impunidade dele que ele muitas vezes assinava e fazia posts com o nome dele, ele fez um vídeo horrível dele na Índia, falando que o estado natural do homem negro é a criminalidade e a sujeira, o estado natural da mulher é a prostituição, e o estado natural do homem branco é o trabalho e a ética, por exemplo. Então, com o nome dele, com a cara dele. Bom, aí, finalmente, em março de 2012, teve uma operação em tolerância, chamada Operação em tolerância da Polícia Federal, e os dois foram presos em Curitiba, porque os dois, o Emerson era de Curitiba e o Marcelo era de Basília. Por isso que ele tinha obsessão pela UNB, porque ele tinha feito um semestre apenas de letras japonês na UNB. depois ele foi expulso da UNB e foi para uma universidade particular e fez o curso de TI em outra universidade. Bom, e aí eles foram presos, a gente festejou muito, eles ficaram um ano e três meses presos, durante esse tempo eles foram julgados e condenados a seis anos e sete meses de prisão, mas eles saíram em maio de 2013. E, assim que eles saíram, principalmente, Marcelo começou a fazer exatamente a mesma coisa que ele fazia antes. Então, os dois mandaram e-mails para mim dizendo que iriam me processar e eles me processaram, é impressionante, mas, assim, eu que recebi um monte de ameaça de morte, não reprocessei, mas fui processada por eles. Claro que eles abandonaram os processos, não tinha muito o que fazer, mas o Marcelo começou, ele estava tão indignado, tão revoltado de ter sido preso, porque, segundo ele, era apenas crime de opinião, ele não reconhece os crimes dele, ele acha que era só liberdade de expressão, ele estava tão revoltado que ele conseguiu ser expulso de chans. Isso é muito difícil, gente. Chans são espaços muito tóxicos, muito misóginos, que, só para vocês terem uma ideia, se você escreve a palavra mulher num chan, automaticamente, ele muda para depósito, que é depósito de porra, depósito de esperma. Então, é esse jeito que os chans tratam as mulheres. Mas o Marcelo conseguiu a poesa de ser expulso de chans e ele criou o seu próprio chan, que foi o Dogola Chan. Isso ainda em 2013. E aí ele começou a voltar, a reciclar o blog do Silvio Queires em vários sites de ódio. Então, não sei se vocês acompanharam, teve Realidade, Homens de Bem, Tio Astolfo, Reis do Camarote, Rio de Nojeira, Teve um monte, nem me lembro, foram muitos. E ele também fazia guias de estupro. Então, como estuprar Arva Dias na UNB, como estuprar Arva Dias na UFC, na USP, na UFSC e por aí vai. Com explicações, com desenhos e coisas assim. Todos esses sites, com esses sites, o Marcelo, ele cumpria quatro propósitos. Primeiro, ele espalhava a ideologia deles. Não é brincadeira, não é ironia. Eles realmente acreditam que mulheres devem ser estupradas. Eles realmente ficam muito revoltados porque as mulheres escolham com quem se relacionar e não escolham eles. O que prova, sinceramente, a inteligência das mulheres, na minha opinião. é um dos propósitos do Marcelo. O outro propósito é espalhar, além de espalhar a ideologia, é denunciar, tentar incriminar alguns inimigos, alguns desafetos dele. Então, pode ser um cara de outro chão, pode ser qualquer pessoa que ele não gosta. O Marcelo é muito vingativo, muito rancoroso. Então, aquela menina na escola que não deu bola para ele, ele ainda persegue. Depois de 30 anos, ele ainda persegue aquela menina. Ou um cara que passou em um concurso antes dele, na frente dele, e aí ele vê que o cara é negro e começa a perseguir esse cara, por exemplo. Coisas desse tipo. Então, ele tentava incriminar, colocando como autor daqueles sites de ódio essas pessoas. E, muitas vezes, com foto da pessoa, com os dados pessoais, endereços residenciais, e tudo mais. Uma dessas vítimas foi o meu marido, que cometeu o crime de hondo de ser casado com uma feminista. Então, ele é muito atacado e os masculinos têm uma certa obsessão pelo Silvio, que não está nem na internet, que é só um professor de xadrez. Mas, para eles, o Silvio vai contra tudo que eles acreditam. Como que uma mulher feminista pode não ser lésbica? Como que uma mulher feminista pode estar casada com o mesmo cara faz quase 30 anos? Como que uma mulher gorda tem um cara? Para eles, isso daí é inadmissível. E por aí vai. Então, eles atacam muito o Silvio, e o Silvio também teve que fazer boletim de ocorrência para dizer que esses blogs não são dele. Outra coisa é o negócio do vírus. Porque esses sites de ódio, eles viralizam com muita rapidez. Muitas vezes, a gente comete esse erro de espalhar os blogs de ódio. Geralmente, é assim, você viu esse absurdo e coloca o link. Aí, todo mundo espalha também, denuncia e coloca o link. E não é para fazer isso, porque a gente está ajudando a divulgar um blog de ódio e é tudo que eles querem. Então, a gente só deve denunciar sem jamais colocar o link. Então, com isso, eles conseguiam vírus, eles colocavam vírus, conseguiam colocar vírus no computador de muita gente e, com isso, conseguiam alguns dados. E o outro propósito dele era esse de gerar luz. Então, gerar revolta, que todo mundo fale deles, que o que eles falem gere revolta, que eles riem da gente. Esse tipo de coisa. Bom, eu fiz, nesse tempo, nesses cinco anos, porque foi de 2013 até 2018, eu fiz 11 boletins de ocorrência e foi muito difícil saber aonde fazer esses boletins de ocorrência, porque eu moro no Ceará e o Ceará ainda não tem uma delegacia de crimes cibernéticos. 16 estados no Brasil tem, mas, na minha opinião, eles também não estão muito bem treinados. Eles são muito bons para lidar com crimes patrimoniais, roubo de senha, de cartão de crédito, essas coisas. Mas crimes de ódio, eu acho que não estão muito bem treinados. Mas, enfim, não era uma opção ir na delegacia de crimes cibernéticos no Ceará, porque não tem ainda. A gente está tentando abrir uma e a gente quer que seja uma que funcione direito, mas não sei se vai, não sei quanto tempo vai demorar. Tudo isso precisa de gente, precisa de dinheiro, precisa de treinamento, enfim. Na delegacia da mulher é um problema, primeiro porque a delegacia da mulher está sempre sobrecarregada. Tem muitos, muitos crimes, muitas mulheres denunciando. A delegacia da mulher de Fortaleza, por exemplo, ela praticamente só cuida de violência doméstica, sabe? Porque são tantos crimes que não tem tempo para cuidar de outras coisas. E também falta um pouco de tecnologia, falta de pessoas especializadas. E também porque você chega na delegacia da mulher e a primeira coisa que te perguntam é o que o agressor é seu. E você fala, não é nada meu. Eu sei quem é, mas eu, felizmente, não conheço pessoalmente. Nunca falei com ele, nada. Então, ele não tem nenhum relacionamento comigo, apesar de eles imaginarem que tem. Eles fantasiam muitos tipos de relacionamento comigo. Mas eu não conheço. Então, aí a delegacia da mulher fala, então, você não pode fazer o BO aqui. Na polícia civil, eu fiz vários BOs também, mas também não tem como ir para frente. E na polícia federal, eu tenho um e-mail de um superintendente da polícia federal falando que a polícia federal no Brasil só investiga crimes em que o Brasil é signatário internacional, como pedofilia e racismo. Então, por isso, a importância de criminalizar a misoginia, porque, senão, eles não estão nem aí. Aí, vendo todos esses problemas, me falaram que só tenho cinco minutos, então, eu vou correr, mas uma das coisas que o Marcelo fez foi um site que ficou bastante famoso, que ele inovou um pouquinho, que ele fez o site no meu nome. Em vez de fazer um site que pedia a legalização do estupro, ele fez o site no nome de uma feminista. Então, com o meu nome, minhas fotos, meu link, meu currículo látice, meu endereço residencial e telefone em todos os posts. E pegando coisas que eu jamais defenderia, como aborto em caso de fetos masculinos, infanticídio, castração de meninos, queima de bíblias, por aí vai. E chegaram ao cúmulo de dizer que eu tinha feito um aborto em uma aluna em sala de aula na UFC. E as pessoas acreditaram. Isso foi antes, isso foi no final de 2015, então, isso foi antes da mamadeira erótica, porque se viesse depois, eu não teria nenhuma dúvida que as pessoas iriam acreditar. Mas, naquela época, era muito surreal para mim. E o site deles demorou um pouquinho para viralizar, também, demorou quase um mês, e, na verdade, só viralizou por causa de uma ajudinha de amigos reaças mais importantes, mais conhecidos. No caso, o Olavo de Carvalho e o Roger do Traja Rigor. Foram eles que divulgaram esse site de ódio no meu nome, sabendo que não era eu. Fizeram questão de divulgar várias vezes, e aí viralizou, e eu fui chamada para depor na Polícia Federal como réu, como autora do blog. não foi muito difícil falar, provar para a polícia que eu não era autora, porque eu tinha prints do chão e um monte de coisa. Eu já tinha feito o BO, assim que o site de ódio abriu, eu fiz o BO, então, não foi tão difícil. mas, enfim, por causa disso, a deputada federal do PT do Ceará, Luiziane Lins, ela decidiu fazer um projeto de lei que ela chamou de Lei Lola, e foi aprovado muito rápido, em menos de dois anos, que é pouco tempo no Congresso, e simplesmente atribui à Polícia Federal a investigação de crimes contra mulheres na internet, porque não tinha nenhuma lei sobre isso. Então, a Lei Lola é a primeira lei, é a lei que, pela primeira vez na legislação brasileira, está a palavra misoginia numa lei, então, isso eu considero importante, é legal, mas, com a Polícia Federal que a gente tem, que está completamente aparelhada agora, e com o governo que a gente tem, eu acho que falta vontade política para realmente implantar uma lei que vai perseguir, vai tentar investigar pessoas que atacam feministas e outras pessoas de esquerda, enfim. Então, não está funcionando muito bem por enquanto a lei. Bom, eu tenho que terminar, mas tem um monte de outras coisas para falar, eles fizeram terrorismo também, eles mandaram um e-mail para o reitor da Universidade Federal onde eu trabalho, dizendo que se eu não fosse exonerada, haveria um atentado lá, e eles teriam que escolher entre me despedir, eles não sabem como funciona muito bem, que eu sou concursada, então, não posso ser despedida simplesmente, nem mesmo por um interventor, mas, como é o caso que a gente tem agora na UFC, mas, eles mandaram, e eu acho que foi importante porque foi nesse crime de terrorismo que a Polícia Federal começou a investigar, e isso foi no final de 2016, porque todos os outros crimes a polícia não estava investigando, mas, esse crime de terrorismo, você não precisa cumprir a ameaça, só você fazer a ameaça já é crime, então, bom, finalmente, em abril, maio, maio do ano passado, o Marcelo foi preso, teve uma outra operação, operação bravata da Polícia Federal, o Emerson já tinha fugido para a Espanha, então, ele está foragido ainda hoje na Espanha, mas, o Marcelo foi preso, e em dezembro, agora, do ano passado, ele foi condenado a 41 anos de prisão por muitos crimes, incluindo associação criminosa, terrorismo, pedofilia, racismo, incitação ao crime e tudo mais. Eu fiquei muito feliz, claro, foi uma grande vitória, mas, na verdade, foi só ele, então, não diminuiu, quer dizer, a gente ainda tem muitos outros misóginos soltos e cometendo todo tipo de ameaça. Vocês viram que, agora, em março desse ano, a gente teve um outro massacre, que foi o massacre de Suzano, que foi planejado no Angola Chan, no Chan do Marcelo, mesmo que o Marcelo estando preso em setembro do ano passado, o Chan migrou para a Deep Web, porque o Chan ficava na superfície, por isso que eu consegui entrar. Na Deep Web, eu não sei nem como entrar, então, não entro mais, e parece que o Chan cresceu muito na Deep Web, encontrou o seu nicho de mercado na Deep Web e o massacre de Suzano foi planejado lá. Então, a gente, eu acompanhando esse Chan do Marcelo durante muito tempo, sinceramente, eu posso dizer que não teve um dia que eu entrei lá que eu não via alguma coisa do tipo de incitação ao ódio mesmo, de uma das coisas que eles pegam é o mundo te odeia, devolva este ódio. Então, eles tentam recrutar rapazes com tendências suicidas para cometerem massacres. Outra coisa que eles falam sempre é leve a escória junto. Então, se um cara vai lá e anuncia que ele vai se matar, eles falam isso, não se mate antes de você ir numa palestra feminista, numa marcha das vadias, numa parada do orgulho gay, uma marcha do movimento negro, você abre fogo e depois você se mata ou é morto pela polícia e aí você vai virar um mártir para a gente, um ícone e a gente vai te celebrar durante muito tempo. Isso, de fato, aconteceu um mês depois do Marcelo ser preso, que o moderador do Chan, um tal de Kiu, que já estava com o Marcelo e não foi preso, apesar das nossas denúncias, pelo menos desde 2010, 2011, ele morava em Penápolis, no interior de São Paulo e ele deixou um recado no Chan dizendo que ia se matar e ouviu aquele negócio, leva a escória junto e aí teve o pessoal falando assim, a gente faz uma vaquinha para você ir para a Fortaleza, você mata a Lola, depois você se mata, mas não, ele preferiu sair em Penápolis mesmo, ele tinha uma arma e ele conseguiu, ele saiu, abordou duas mulheres que ele nunca tinha visto na vida e atirou na nuca covardemente pelas costas de uma delas e em seguida se matou e ela sobreviveu 20 dias na UTI e morreu. E até hoje a mídia também não entende o que aconteceu, por que um cara aleatoriamente atirou numa mulher que ele nunca tinha visto, nem sabia quem era na vida, mas são essas coisas que a gente corre risco de ver. E eles sempre foram eleitores muito fiéis do presidente que está aí eleito, porque, afinal, o Bolsonaro sempre prometeu a liberação das armas. Então, antes do Bolsonaro ser um candidato, quando ele era simplesmente uma piada do CQC, do Superpop, em 2010, eles já falavam um Bolsonaro presidente, porque eles contam com isso, eles contam com essa liberação das armas. E aí, eu e muitas outras pessoas continuamos recebendo um monte de ameaças, ameaças de morte, ameaças de estupro e tudo mais. Eu sei que eu sou um alvo fácil, porque, querendo, eles sabem onde eu moro, eles fazem doxing, eles têm os meus dados pessoais, que são muito fáceis de encontrar, os dados pessoais de qualquer pessoa na internet, então, faz pelo menos dez anos, e nós continuamos. Quer dizer, é horrível, é muito ruim se acostumar com esse tipo de ódio, por exemplo, só para dar um exemplinho, acho que faz umas duas semanas por aí, teve aquele prédio que desabou em Fortaleza. Então, para os caras, Fortaleza só tem um prédio, porque é no Nordeste, então, não tem prédio. E, claro, que eu tinha que morar naquele prédio. Então, o cara manda um e-mail para mim, sei lá, cinco da manhã, dizendo que ele fantasiou que eu tinha morrido naquele prédio, que desabou, e que ele imaginou, fantasiou eu no meio daqueles escombros, e ele se masturbou pensando nisso, e foi o melhor dia da vida dele. Aí você fica assim, tá, o que você faz? Mas é um anônimo, eu nem vou denunciar, não tenho nem como denunciar. Eu não sinto mais pena, faz muito tempo que eu não sinto pena, mas eu também não sinto ódio, porque eu acho que o ódio também não leva a lugar nenhum. Um dos maiores elogios que eu já recebi de pessoas na internet foi justamente o Tiago Tavares, que é o presidente da SaferNet, que ele disse que eu não respondo o ódio com ódio. Então, eu acho que isso é verdade, e eu acho que é um grande elogio. Então, a gente segue a nossa vida sem medo, eu acho que a gente não pode se dar ao luxo de desistir, de ter medo, eu acho que quem tem que ter medo da gente são eles, e eu acho que, sinceramente, eles têm muito medo da gente. E eu acredito muito nas palavras do Eduardo Galeano, que ele diz, ele define o machismo como o machismo é o medo que os homens têm das mulheres sem medo. Eu acho que é esse medo que eles têm da gente. Obrigada, gente. Mariana Aronovic. Mariana, muito obrigado pela sua participação, pela sua contribuição, importantíssima contribuição e ação, principalmente utilizando a web como uma plataforma de resistência, e, nesses tempos que vivemos, a resistência é cada vez mais necessária. E quero dar meus parabéns pela sua exposição. E vamos passar agora, então, a palavra para o Iberê Tenório. O Iberê, ele é co-criador, juntamente com a Mariana Fufaro, do Manual do Mundo. O Manual do Mundo é um canal do YouTube que explica a ciência de uma forma clara, de uma forma clara e divertida. Ao longo dos dez anos, já foram produzidos mais de 1.400 vídeos, e, no ano passado, em julho de 2018, eles entraram para o Guinness, World Records, como o maior canal de ciência e tecnologia em língua portuguesa, com mais de 11 milhões de inscritos. Parabéns. Iberê, é com você. Bom dia, pessoal. Eu fico bem sem graça de falar depois da Lola, porque o que ela falou é tão importante, tão necessário nesse momento que eu me sinto pequeno aqui. Parabéns. Eu também sempre tive... Também nasci sem internet, eu tenho já quase 40 anos, então, na década de 80, não tinha nem telefone na minha casa. E, quando a internet surgiu, também tive essa impressão de que seria uma solução, principalmente na educação, que é o que eu sempre gostei. A primeira vez que eu entrei na internet na vida foi em 1995, para ver uma imagem de satélite, porque eu nunca tinha visto uma imagem de satélite. E eu tinha muita curiosidade para saber como que era uma foto do estado de São Paulo vista de cima, para ver se ele tinha um desenho igual. Eu via no mapa, mesmo se os rios formavam aquela coisa que parece uma lajota, que a gente vê, às vezes, no chão. E, desde então, sempre encarei a internet como um meio de revolucionar a educação, de fazer com que as informações chegassem às pessoas que não tinham acesso. Porque, quando eu era criança, o único jeito de aprender alguma coisa era lendo um livro. No máximo, você ia ter acesso a um programa de televisão, que, na minha época, eu assistia os programas áureos da TV Cultura, do Bikman, X-Tudo e tal, que eram coisas muito legais, se aprendia demais. E eu sempre adivinei muito esse jeito de ensinar que era possível na televisão. É um jeito muito democrático, fácil de entender. E, na época em que surgiu o YouTube, eu e a Mari, a gente percebeu que ali podia ter uma diferença muito grande no jeito de aprender e ensinar, porque já não era mais televisão. Você não precisava ter esse privilégio de um acesso. pouquíssimas pessoas conseguem publicar qualquer coisa que seja na televisão. É caríssimo de produzir. E quem assiste, no máximo, consegue gravar no videocassete ali. Não vai conseguir pegar nenhuma informação um pouco mais profunda. Se você tentar ensinar um origami na televisão, por exemplo, é uma coisa simples. É impossível, porque a pessoa não consegue ir dobrando papel e assistindo ao mesmo tempo e, no final, fazer um tsuru ali assistindo à televisão. Então, a gente falou, espera aí, o YouTube não é assim. Dá para a pessoa pausar, parar, assistir de novo, é fácil de ensinar, dá para ensinar para o mundo todo. E isso que eu estou falando foi em 2008, foi na época em que o YouTube começou a nascer. Antes disso, para você publicar um vídeo na internet, você precisava colocar no seu próprio servidor e tinha uma maldição, que era assim, se o vídeo fizesse sucesso, derrubava o servidor. Porque não tinha nenhuma chance de um vídeo que tivesse mais de 200 acessos e sobreviver, ele ia derrubar o servidor. E o YouTube trouxe uma perspectiva completamente diferente. Vídeos em Full HD, em 2008 começou o Full HD, que não interessava quantas pessoas assistissem, não ia cair o servidor em hipótese alguma e totalmente livre, podia colocar quem quisesse o vídeo ali, não tinha problema nenhum, não precisava pagar nada e tal. E aí, a gente criou um canalzinho para ensinar as pessoas a fazerem coisas em casa. A gente veio do interior, de piedade, fica a uns 100 quilômetros daqui, e no interior todo mundo faz tudo em casa. Fazia naquela época, hoje em dia também já não faz. Mas pintava a parede, consertava carro, consertava bicicleta, e a gente cresceu vendo isso, chegou em São Paulo, ninguém faz nada, todo mundo mora em apartamento, não tem espaço, não aprendeu a fazer, não teve essa oportunidade, a gente começou a ensinar, afiar faca, dar nó. E no meio disso tinha outro experimento científico que a gente ensinava a fazer, e a gente percebeu que as pessoas tinham muito interesse naquilo, faltava isso na internet, faltava alguém explicando de um jeito fácil. E com essa memória ainda do Bikman, do X-Tudo, a gente começou a fazer cada vez mais conteúdo científico, e foi o que caracterizou o Manual do Mundo, foi o que a gente fez a gente crescer ao longo desses anos. No começo, a principal dificuldade de ter um canal no YouTube era que não tinha como ganhar dinheiro com aquilo. a gente fazia porque achava legal, porque era divertido, porque era muito interessante fazer as coisas que a gente sabia chegar a outras pessoas. A única ideia possível de ganhar dinheiro com aquilo era colocar dentro de um site, colocar um anúncio de AdSense do lado, e a pessoa que assistisse o vídeo dentro do site poderia ver aquele anúncio e que gerava alguns centavos por mês. Isso foi resolvido quando o Google criou um programa de AdSense dentro dos vídeos. Então, quem assistia o vídeo, se clicasse no anúncio, a gente ganhava uma porcentagem daquele clique dentro do vídeo. E aí mudou completamente a perspectiva daquilo. Dava para ser alguma coisa profissional. Porque gerava muito mais renda do que aqueles centavos que a gente viu no começo. E era muito bacana, é uma ideia muito boa, eu acho isso, porque você não se envolve com venda de anúncio, com relação com patrocinador, etc. É bem simples de fazer, qualquer um podia fazer. E foi muito bacana, foi isso que impulsionou no começo. Em 2010 surgiu o programa de parcerias do YouTube e a gente se inscreveu logo no começo e começou a produzir muito conteúdo porque você precisa de um volume grande de conteúdo para que isso funcione. Outro medo que a gente sempre teve no começo era quanto tempo essa plataforma vai durar. Porque na internet a gente tinha a experiência do Orkut, que foi uma coisa muito forte no Brasil. o Orkut era totalmente revolucionário, a primeira rede social que se viu. Todo mundo criou o Orkut, você encontrava todos os seus amigos e de repente ele desapareceu como fumaça. O Orkut nem está no ar mais hoje. Então, a gente via o YouTube e falava, poxa, o YouTube vai durar quanto? Três anos? Quatro anos? E o YouTube já tem mais de dez anos. Hoje, muito forte, ainda que surjam outras plataformas que pareçam concorrentes, vídeo no Facebook, vídeo no Instagram, o próprio Netflix. Mas essas coisas se consolidaram e é outro desafio que ele desapareceu. Durante muito tempo a gente produziu como se fosse morrer amanhã. Vamos aproveitar agora, vamos fazer o que a gente está fazendo. Guarda o original dos vídeos porque a gente sabe que daqui a um ano a gente vai ter que publicar tudo em outra plataforma, tentar sobreviver de outro jeito porque isso aqui não vai durar nada. E vários dos projetos da internet também tinham que, eu percebia que todo mundo tinha que confiar nesse curto prazo porque amanhã não ia existir mais. E hoje a gente sabe que a internet vai durar um pouco mais do que a gente imagina. Ou até os projetos dentro da internet são mais duradouros, são mais perenes, eles podem durar alguns anos, ainda que a gente saiba que a duração de qualquer coisa não é infinita. Hoje, depois de onze anos produzindo vídeos, até você falou mil e quatrocentos, a gente faz tanto vídeo que já está em mil e seiscentos hoje. os desafios são completamente outros. Surgiu uma profissão de 2008 para cá, surgiu uma profissão que se chama youtuber. Então, para a gente é normal que a pessoa se apresentar sendo youtuber ou influenciador digital, eu não sou muito fã desse nome, eu acho um pouco prepotente, mas o youtuber é uma coisa que faz uns cinco anos que a gente tem essa palavra e parece comum. Só que em cinco anos que essa palavra foi inventada, ela já é sinônimo de uma coisa ruim. Então, quando você fala youtuber, você já tem a impressão de que aquele moleque enfia a cara num formigueiro para ganhar audiência. Tem, surgiu essa moda do cara que toma gasolina ou das crianças que ficam abrindo caixa de brinquedo para mostrar o que tem dentro e as empresas de brinquedo ficam dando esses brinquedos a troco de nada. Elas fazem só para ganhar o brinquedo e ter uma publicidade infantil fortíssima. Então, a profissão de youtuber, ao mesmo tempo que ela surgiu como uma coisa diferente, bacana, uma profissão do futuro que revoluciona os meios de comunicação, ela já ganhou uma pecha negativa de pessoas que fazem tudo por audiência, porque o modelo de negócio que é baseado na audiência para você poder ganhar dinheiro, ele vai gerar esse tipo de distorção de que as pessoas vão querer fazer qualquer coisa pela audiência e repetir o padrão que a televisão usa até hoje de desespero, de fazer qualquer coisa para ganhar audiência, foi o que a gente vê no jornalismo também, que você citou no caso Eloá. Um segundo desafio, por incrível que pareça, acontece com a gente também, é o ódio. Não existia esse ódio no começo de tudo, eu não tinha essa impressão, também a gente não levava a sério. Então, se a pessoa falasse que era terraplanista, você dava risada, beleza, fechou, vamos para a próxima. E hoje em dia isso está virando, ainda hoje eu custo acreditar que eu tenho que levar isso a sério, quando alguém fala que eu não acredito que a terra é esférica. E ao longo do tempo a gente começou a perceber, começaram a chegar uns e-mails assim, ah, Iberê, eu queria que você criasse aquele gerador de energia infinita. Não, mas o que é gerador de infinito? Não, é aquele quando você enrola um fio, coloca um imã e ele começa a gerar energia para sempre. Eu falei, não, gente, isso aí não existe, não. Energia é uma coisa que só se transforma, é difícil de criar, você tem que tirar ela de algum outro lugar para você gerar energia, você tem que ter uma água caindo, uma luz batendo, alguma coisa assim, senão vai rolar. Não, mas eu vi no vídeo no YouTube que tem lá um cara que encosta o imã lá, daí você começa a procurar e acha um monte de vídeo de energia infinita. e a teoria de conspiração que é a Shell que acaba com esse pessoal porque eles querem vender petróleo, é a Petrobras, é a Itaipu que é contra a criação de energia infinita, porque teve um cara lá na Itália que inventou e ele foi morto depois. Ou o carro movido a água também é um outro mito. E tem matéria jornalística de carro movido a água. Sempre é um cara que bota uma bateria no carro, quebra a água com eletrólise, usa o hidrogênio, e fala que está usando a água como combustível, quando, na real, o combustível dele é a bateria, que está ali, a bateria acaba, o carro para de rodar. E isso está se tornando cada vez mais frequente porque surgem canais que propagam esse tipo de coisa e junto deles vem o ódio porque, se você não acredita nesse tipo de coisa, você não é... você é das grandes corporações, você é a favor das petroleiras e tal. esse ódio faz com que quem cria conteúdo para a internet, por mais inocente que seja o conteúdo, porque o Manual do Mundo dentro de todo o espectro de conteúdo que tem no YouTube é uma coisa muito familiar, muito... não tem para você ter raiva do Manual do Mundo. No máximo, alguém vai ter raiva de mim porque, sei lá, de vez em quando eu desmonto uma televisão para mostrar o que tem dentro, o cara fica... desperdiçou uma televisão. mas esse é o limite ali. Mas tem. Tem as pessoas que... toda vez que você vai olhar nos comentários, começa a surgir comentário de ódio e você começa a... você fica afetado. Eu não sou tão... cascaduro assim. Às vezes, eu não leio o comentário do vídeo. Eu falo, não, hoje eu não estou muito de bom humor, eu não vou ler o comentário do vídeo e aí o vídeo ganha lá. Às vezes, milhares de comentários e eu não leio nenhum porque eu sei que algum vai me pegar. E, ao mesmo tempo, é complicado porque existe um movimento muito grande das crianças de querer ser youtuber. Então, o youtuber é o novo jogador de futebol. Parece uma corrida do ouro o YouTube. Todo mundo enxergou ali um jeito de ganhar dinheiro que parece fácil e é um baita do engano porque você tem que produzir muito conteúdo toda hora e é muita pressão para se conseguir fazer tudo isso e as crianças elas ficam desesperadas para fazer conteúdo também e elas vão encontrar esse ambiente extremamente tóxico porque as crianças por si elas já são cruéis nos seus comentários mesmo não sendo misóginas ou racistas nem nada elas soltam o verbo sem nenhum problema contra outras crianças. Então, as crianças vão fazer os seus canais colocar lá e vão sofrer muito ataque e aí os pais têm que fazer um filtro e tal e eu não sei como lidar com isso exatamente o que eu faço em casa eu tenho duas filhas uma tem quatro anos e outra tem nove meses e elas nunca apareceram na internet então não tem foto delas no nosso Instagram nunca apareceram no canal do YouTube e isso é muito estranho dentro da comunidade do YouTube porque são pouquíssimas pessoas que fizeram isso grande parte faz exatamente o contrário a criança já vira um personagem dentro do canal e começa já tem a sua conta de Instagram já tem tudo não vou criticar esse tipo de comportamento porque eu não sei quais são as necessidades dessas pessoas acho injusto julgar mas acho muito perigoso que se faça isso porque essas crianças desde cedo vão estar expostas a uma coisa que está ficando cada vez mais tóxica e a gente não sabe onde vai chegar já sabe que algumas coisas chegaram a gente já conseguiu ver consequências políticas muito sérias disso e acho que pode chegar a coisas muito 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 piores do que a gente está vendo a gente ainda consegue fazer um encontro desse falar essas coisas sem que ninguém entre pela porta ali e leve a gente preso então acho que essas coisas ainda vão a gente vai ter que lutar contra coisas bem piores e expor as crianças a isso é muito complicado e ainda dentro dessa onda de fake news a gente não acreditar que o homem chegou na lua não acreditar que a terra é redonda tudo isso é um pouco inofensivo não tem grandes implicações o Carl Sagan falava que tinha ele ainda tem uma visão um pouco mais crítica que diz que se você acredita nessas coisas você vai passar a eleger pessoas que que também são tem esse tipo de pensamento e isso vai ser grave a longo prazo porque essas pessoas vão tomar decisões baseadas nesse tipo de pensamento então se o cara não acredita que tenha satélite ele também não vai acreditar que um satélite é capaz de monitorar queimada na Amazônia por exemplo e aí você vai ter uma consequência desse pensamento não sei se vocês sabem que quem acredita que é na terra plana também não acredita em satélite porque se a terra plana não tem como um satélite orbitar porque o cara nem acredita em órbita então é meio complicado esse pensamento ele vai tendo consequências científicas cada vez mais esquisitas mas é isso mas no momento que a gente pega por exemplo um movimento de nesse pacote da ignorância a gente tem pílula do câncer por exemplo que foi um problema muito sério porque a partir do momento em que se aprovou uma lei que não esse remédio que não passou por nenhum teste científico que não seguiu nenhuma norma ética médica ele tem que ser produzido e quem que vai produzir esse negócio quem que é louco como que vai fazer que laboratório vai se meter nessa encrenca e um monte de gente com falsas esperanças gastando seu dinheiro naquilo deixando tratamentos eficazes de lado para confiar numa pílula X que uma pessoa disse alguma vez que funcionava ou pior ainda a gente está vendo a volta do sarampo a gente teve uma crise de febre amarela seríssima e de repente as nossas crianças a gente mesmo a gente está exposto a doenças que quando eu nasci elas eram erradicadas então as consequências dessa descrença científica são muito caras e para quem produz conteúdo científico isso é um problema muito grande porque você começa a ser atacado por qualquer posição científica que você defenda então vem hordas de terraplanistas quando eu gravo qualquer vídeo que eu falo sobre a lua ou falo sobre órbita sobre satélite etc vem um monte de terraplanistas a falar que é um tema que tem mais a ver com o manual do mundo porque a gente fala muito de física mas se a gente falasse de biologia viriam os antivacs e esses outros malucos e cada vez mais estão surgindo essas teorias estranhas esse pacote da ignorância está ficando cada vez maior e ele começa a me dar medo porque ele começa a incluir esses outros preconceitos então quando a pessoa compra o pacote ele não vem só com terra plana e antivacina ele começa a vir com machismo com misoginia com uma série de outras coisas então acho que a gente está num momento bem complicado que a gente sonhou um dia que a internet ia ser a solução para tudo isso trabalhou para que isso acontecesse existe um movimento tremendo as pessoas têm acesso a uma informação absurda então se você tiver um acesso a internet precário e morar no interior em uma cidade que não tem biblioteca nem nada você consegue acessar um conteúdo maravilhoso mas as pessoas preferem acreditar nessas teorias malucas e o mais grave a propagação desse tipo de coisa ela está se profissionalizando então o que era muito bacana lá atrás que você podia colocar um anúncio na frente do seu vídeo e ele ia te remunerar por aquilo então você estava livre das cadeias de televisão e etc um novo jeito de se comunicar tem um outro lado da moeda que é isso também dá dinheiro para quem criar notícia falsa ele remunera a criação de conteúdo ruim então o que a gente imaginava que ia ser o paraíso ele está começando a virar um inferno e de algum jeito a gente tem que mudar isso no Manual do Mundo a gente participa de um grupo que se chama Science Vlogs que é um grupo de cientistas não só de cientistas mas de pessoas que produzem conteúdo para o YouTube com responsabilidade científica então são pessoas que estão preocupadas com a qualidade do conteúdo que elas estão produzindo e aí tem uns 50 canais mais ou menos e internamente a gente sempre faz colaborações etc discutem como combater esse tipo de informação errada mas é pouca gente ainda porque ainda não se tem noção do que é pseudociência do que é teoria da conspiração e nem mesmo do que é fake news é uma coisa que não está tão bem definida ainda apesar de parecer muito óbvio e eu acho que esse o caminho agora é a gente educar as pessoas para que elas entendam o que é isso entendam como funciona esse mecanismo mas mesmo esse tipo de educação está cada vez mais difícil porque a resistência das pessoas a qualquer pessoa que fale sobre esse assunto é muito grande e no manual do mundo a gente evita polemizar sobre qualquer coisa porque a gente acha que a partir do momento em que você perder uma pessoa que ela fala não o Iberê falou bem de tal político então não gosto mais dele ela vai perder todo o pacote a partir daí ela vai deixar de aprender o que você ensinou sobre biologia vai deixar de aprender o que você falou sobre matemática por causa de uma opinião que ela discorda de você isso é muito triste porque a gente vai se auto-censurando cada vez mais pisando em ovos e tentando não ferir as pessoas e ao mesmo tempo o conteúdo vai ficando mais sem graça mais chato menos plural e etc e acho que a gente tem um desafio tremendo pela frente é isso aí valeu Iberê Tenório criador do canal do mundo acho que em resumo de tudo que a gente ouviu até agora a web tem um papel super importante no combate à ignorância a ignorância ela gera o ódio gera a misosinia gera uma série de notícias desinformações e gera também atitudes políticas que são deletérias atitudes políticas que prejudicam a população como um todo eu quero agradecer muitíssimo a presença de vocês a contribuição de vocês a gente está super atrasado não vai dar para abrir para perguntas eu sei que muita gente gostaria até de se posicionar e conversar e perguntar mas a gente está bastante atrasado mas em compensação a gente teve uma belíssima oportunidade de ouvir todos vocês por um bom tempo e isso enriqueceu demais a todos nós gente muito obrigado vamos agora para o coffee break que está sendo servido aqui atrás e voltamos daqui a 20 minutos vamos reduzir 10 minutos do coffee break 20 minutos a gente volta portanto às 11h35 por favor está bem? obrigado obrigado